E aí pessoal, tudo tudo comigo com vocês? Samuel Cadastro trazendo pra vocês mais um vídeo de Rumo Estrelato e vamos lá na continuidade da nossa série Q-Pay 2013. E é o seguinte pessoal, hoje temos a Liga de Campeões, um jogo de volta contra o Málaga, lembrando que foi 0x0 o jogo de ida, tá? Tem empate aí, tá na casa deles. Vou dizer que foi um péssimo resultado porque vai ser difícil agora, estamos com a seta verde e no bão. Além de tudo a gente tá cansado também, né? E agora temos o jogo de volta contra eles, vai ser na nossa casa. Só espero que o Ajax não tome gol antes de eu entrar, senão vai ficar complicado, né? Enfim, mas a expectativa é que eu entre logo no primeiro tempo, porque eu tenho feito bons jogos, né? E só estou no banco por causa do cansaço mesmo e por falta de opção, eles vão ter que me colocar de qualquer jeito. A não ser, claro, que o Ajax comece ganhando, aí já é uma outra história, eles vão segurar um pouco mais, né? Enfim, hoje temos também o jogo da semifinal da Copa Holandesa contra o PSV e outro jogo contra o PSV também, né? Pela Liga, entre outros jogos aí também da Liga Holandesa, tá? Essa nossa situação também não tá fácil. Enfim, eu queria mandar um salve pro pessoal também que está apoiando o canal de forma financeira, né? Que é o Thiago Felipe, a Sun, o ESC, o MRJ Futebol Clube, João Vitor, Servit, Jogador09, Kicknight, FNX, Renan Rezende, RPO, João dos Games e o Igor, tá? Pessoal, se você quiser estar se tornando membro aí e tá ganhando salve todo o vídeo, entre outros benefícios, é só clicar no botão aí, seja membro, tá? E também, se você quiser estar ajudando com o Valeu Demais, assim como a Sun tem ajudado, muito obrigado a Sun, em todos os vídeos, pode dar também o Valeu Demais, mano. Se você quiser, se for do seu coração, a Sentinete tá dando, pode ajudar também, tá? E também, tem o Pix, tá na descrição aí minha chave, show de bola, pessoal, pra ajudar qualquer valor, mano, que é de grande ajuda. E é isso aí, ó, Morata tocou o centroavante. O que esperar desse jogo? Bom, já disse pra vocês, eu só espero que eu entre logo no primeiro tempo, se, claro, tiver 0x0. Se tiver 1x0 também, pra gente colaborar aí, né? Mas é isso, o jogo contra o Málaga de vida não foi nada fácil, vocês viram, né? Nós acabamos tendo aquele empate, mas foi muito igual pra igual. Tivemos chance, tanto quanto o Málaga também teve chance. E o goleiro do Málaga também é um... é um monstro, né, cara? É um monstro. O jeito que ele catou é brincadeira, velho. Pessoal, só tem um vídeo de FIFA ontem, tá? O FIFA remasterizado, FIFA 14. Quem não viu, passa no canal aí, ficou bem legal o vídeo, né, pra gente dar uma nostalgia. Eu emulei aqui no Xbox e pegou perfeitamente, cara. E com os gráficos HD, ficou bem legal de se ver, né? Outra coisa também... Ah, esse eu falo mais pro final do vídeo. É isso, quando eu entrar, eu volto, pessoal. Bora, bora, isso! Bota no peito do pai! Entrei no lado do Jelen, ou Guillen, não sei como se pronuncia. E eu tava sentindo que eu ia entrar no jogo. Entrei como meio ofensivo. E é isso, perfeito. Melhor que isso, só dois disso. O Ajax tá fazendo o seu papel, tem que fazer. Mas ainda não é o suficiente, né, tá faltando o gol. Fiz bem a pressão, vai, Vitor! Tá pressionando bem. Só tá dando Ajax no jogo. Mas ainda tá faltando o gol, que é o mais importante. Enfim, é um bom jogo. Até o momento, tudo favorece o Ajax. Tem espaço pra cruzar. Boa! Boa aqui! Gol! Aço! Emanuel, no seu primeiro toque. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez! Finalmente, né? Parou de pagar de exibido e acertou um voleio na vida. Uh! Sai, Zika. Zika de voleio. Agora de direito. Que golaço, hein, cara? Champions League fazer um gol desse. Que épico! Que histórico! 1 a 0 pra cima do Málaga! Nossa, o Manuel falhou no carrinho! Emanuel, como zagueiro, é um ótimo atacante, né, velho? Perda, a bola junta a área. Nossa, mano! No finalzinho, não! Boa, Boilsen! Gosto de zagueiro! A sorte, o cara foi fominha, cara. Boa! Estamos classificados! Com apenas três toques na bola. Emanuel ainda consegue decidir um jogo. E no primeiro ele fez o gol. No primeiro, cara. Pra tu ver como o cara tem um poder de decisão enorme. O jogo que eu pensei que ia ser horrível, tá ligado, pra gente? Pela pressão de estar jogando em casa e os caras querem fazer um gol a todo custo. Ó, vamos enfrentar o Valencia, hein, mano? Valencia também não é nada fácil, porque é um time ali que representa o topo da Espanha no momento, né? Também está entre os três melhores ali. É sempre o Real Madrid, Barcelona e Valencia que estão ganhando na Espanha. Esporte vai enfrentar o Nogeland, Liverpool vai enfrentar o Barcelona e o Real Madrid, o Schalke 04. Agora não tem sorteio não, hein? A gente passar aqui de enfrentar o Sport e o Nogeland. Bom, parece que tudo favorece a gente pra chegar na final, né? Bom, subimos no ranking de clube. Estamos em trigésimo segundo agora. Acho que a gente estava em trigésimo oitavo, não lembro. Isso aqui a gente subiu pra caramba agora, hein? Bom, posição atual na Liga em segundo. Estamos como titular com a seta azul, desnecessário. Não precisava jogar esse jogo. Bom, espero que no próximo jogo não seja escalado, pelo menos, né? Em busca dos três pontos, o BTS ali está com 65, a gente está com 63. E é isso, só bora buscar o BTS de uma vez por todas. Espero que vocês enfrentem o PSV, cara. É isso aí, o jogo no Cuidoconavalle. Fora de casa, a Luda em Hague, só bora. Boa, o bora de bola no travessão. Aqui tinha que... Ah, pelo menos foi muito na frente. Ali era pra esperar o goleiro. Golaço! Hum, quase. Ih, desequilibrou o zagueiro, mas cabeceou mal. Boa. Bateu com a parte externa do pé e está lá dentro. O gol do Alivio. Pra ficar tranquilo. E saber que, pelo menos, se a gente sair do jogo, a gente fez o nosso gol aí pra... Quem sabe... Gente, é o nosso três pontos. 1x0, contra o Alivio. Tem Hague. É isso. Jogada manjada do Emmanuel. Deixou o zagueiro ali no contra pé. Oh, mano. Agora a parte externa do pé tem funcionado bem, né? Posso nem reclamar. Boa. De cabeça lá dentro. Belo cruzamento. Que ótima jogada, mano. Não sei quem foi, mas foi uma ótima jogada. Perfeito. Emmanuel, 2x0. Mesmo cansado com a setinha azul, o cara vai lá, decide, decide. Foi o Coppers. Primeira vez que eu vejo esse cara jogando. O cara é bom, hein? Tem boa precisão de drible. E que cruzamento. Jogar muito. É canhoso, tá? 2x0. De cabeça, Silasen. Boa. Primeira finalização do Adem Hague no jogo. De cabeça. Achei que nem ia alcançar. Embecilho. Batida colocada pro Hashtrick. Defesaça do goleiro. Bela jogada. Olha o gol aí, ó. Não teve jeito, né? Achou o ângulo, não teve jeito. Diminuiu o Adem Hague. Dois a um, Emmanuel. Não gostou não, hein? Não gostou não, porque se não fosse o segundo gol, a gente tava ferrado agora, mano. Também que faltam quatro minutos. Três agora, né? Pra acabar essa bagaça aí, senão ia dar ruim. Ótimo corte. E é isso. Mais uma vitória pra gente. Três pontos garantidos. E agora ver como que foi o jogo do Vitesse, né, mano? Vitesse venceu o Irico Zomelo por 2x0. Tá louco, hein? É, rapaz. Não sei como que os caras não param de perder, mano. Tô vendo que isso aqui vai ser estendido pra última rodada mesmo, hein? Pra ficar mais emocionante. Mano, eu tô com um titulo lá, véi. Que isso? Eu vou ficar de fora o jogo contra o PSV, família. Não precisava disso. É totalmente necessário, não era? Vamos lá, então. O jogo contra o Pekzu. Setinha pra baixo. Extremamente cansado. Aí chegando o jogo contra o PSV, a gente perde. Toma uma sova, uma lapada. Naquelas grandes. A gente não sabe por quê, né? É isso aí. Rola a bola. Ainda bem que é o Pekzu, mas... Não pode se subestimar, não, cara. Mas numa situação dessa, quando a gente tá sempre perto da liderança, uma coisa dessa acontece. Nossa, que caneta, mano. Desce, Emanuel. Of. Golaço, não é bem que tu acertou, véi. Eu pedi pra ele descer antes, ele não tinha descido de uma agarrada assim. Antes de virar. Mas tá bom, deu certo. Que canetinha, hein, mano. Bom, Mali. É o Eugênio. A seta pra baixo, ele acerta um chute desse. Não foi caneta, não, mano. Quase que foi. É o Camisa 12. Não tem jeito. Um a zero. Nossa. Pedido, hein. Uhul, ainda bem. Boa bandeirinha. Tirou onda. Nossa. Tava certeiro lá, mano. Ah, tá impedido. E entrou, hein, cara. Como que... Cês viram, mano. Parece que atravessou o gol. Cês viram, mano. O goleiro fez uma defesaça, cês viram, mano. Esse é mais um golaço daquele do Emanuel, mano. Tá em espaço pra cruzar. Vai, mano. De Jong, isso. Consagra a vitória pra gente. Pega pra gente esse três pontos, De Jong, que a gente merece. Tá lá dentro. Dois a zero. De Jong, que nunca falha na assistência de Emanuel. Toma, mano. É cut. Fez certo. Fez o... Exatamente o que tinha que fazer. Time guerreiro. É isso que a gente precisa, mano. Porque a gente tá chegando lá. Tá aí. Sai pra entrada do Morata. Vou partir ali, Emanuel. É uma ótima partida, né, mano. Considerando que é uma seta... É uma substituição pra manter o inimigo. Poxa, já seria uma boa partida se tivesse normal. Seta roxa ainda. É uma excelente partida. Uma excelente atuação. É o melhor do mundo, né. Tem que ser, cara. Tem que ser, pelo menos, essa temporada aí, cara. Emanuel tá fazendo milagres. Milagres após milagres. E aí, fim de jogo. Termina a partida. 2 a 0. Olha lá. Aconteceu exatamente o que eu pensei. Não fui... Convocado pra esse jogo. Ó, tô com 10 assistentes junto com o Van Ginkiel. Recuperei a liderança de novo. Vamos avançar aqui o tempo. Eu só espero que a gente não seja eliminado dessa Copa aí, mano. Queria muito jogar, cara. Queria muito mesmo jogar. É. Eliminados da Copa para o PSV, pessoal. Estamos fora aí. Na final da Copa Holandesa. Era esperado, né. Já que o PSV é um grande time. Enfim. A gente sacrificou aqui na Liga. Não foi por culpa nossa, né. Foi por escolha nossa. Foi por escolha do técnico. E a gente acabou tendo que sacrificar a Copa da Holanda, né. Isso só mostra o quão fraco o time é. Quão frágil, né. O time é fraco não. Mas é frágil sem o Emanuel. Bom. Agora, Liga de Campeões. O que importa é isso. O jogo contra o Valencia. Fora de casa. E, pelo menos, aqui a gente tá indo muito bem, né. E que continue assim, cara. Que continue assim, porque... O Ajax, ele merece essa Champions League. Até pelo caminho que tem a seguir. Passando aqui das quartas. Tem a Semi contra o Nordland ou contra o Sport. Creio que vai ser contra o Sport. Se for o Nordland, é... Muita zebra. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver como que tá essa trajetória do Nordland aí. Porque eles passaram num grupo muito pesado, né, cara. Passaram num grupo em que tinha íntens de Milão. Inclusive, íntens de Milão não passou pras oitavas. Eles pegaram a vaga deles. Então, assim... É ver como que tá essas coisas aí, porque... Se não tá chegando a passar, vai ter treta. Vai ter zebra demais. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos do que o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Também é um prazer estar aqui hoje. Este é um jogo que tem tudo pra ser emocionante. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Eu aposto aqui no grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. É isso aí, mano. Matiu, Gargolt, no Costa, Nazarenko, Pablo, Jonas e Lavic. Ah, que o Jonas está jogando até agora, mano. Acho que nessa época ele já se aposentava. Já estamos o quê? 20 e 21, né? Ou 19 e 20, não lembro. Manoel, com seus 25 anos de idade. Em busca da sua bola de ouro, né? Essa primeira bola de ouro que está merecendo já faz anos. Anos. Mas o cara tem três Champions League, sendo três... Três vezes o protagonista, né? Não tem nenhuma bola de ouro, mano. E uma Copa do Mundo também, sendo o protagonista dela. Uh, boa. Não fui o melhor jogador da Copa, mas todo mundo sabe que... Emanuel levou o título, né, cara? Defesaça do Silice, hein? Começamos bem. Jogadaço. Só fazer, Morado. Que isso, mano? Ô, Diego Alves. Que isso? Você está pegando até a passe, é? Que isso? Pô, mano, o Morado estava sozinho. A bola era para ter passado para ele. Outra chance. Vou bater, né? Agora vou bater. Não vou fazer o mesmo erro duas vezes. Agora vou fazer que nem o Cristiano Ronaldo. Quem que tem mais gol fora de casa que eu? Não existe, né? Não existe. Eita aí. O que é o cara? Manoel, batida colocada perfeita, mano. Fasteirinha. Não tem para Diego Alves, não. Tu pode pegar penalti de Messi e Cristiano Ronaldo, mas fute o do Emanuel, filho. É difícil. Entrou na área. Ah, achei que ele ia vir, mano Aí quis brincar também, né Só bater normal, fazer o segundo Ixi, golaço Passou, do penúltimo zagueiro já era Não precisa nem do último Último no máximo que ele pode fazer Atrapalhar meus chutes, mas Já era Mano jogando fácil contra o Valencia Um adversário que a gente tá acostumado, né Embora tenham jogado apenas duas vezes Contra o Valencia Tá acostumado Vai ser horrível pro Morata Porque ele ia dar um pouquinho mais na frente E um pouquinho menos lá atrás, né Toma, colocado High-streak O goleiro tava lá ainda, hein O goleiro tava lá no cantinho, mano Mas não deu Aqui é Emmanuel Fazendo seu terceiro Já explica o jogo muito fácil, cara Muito fácil Parece que o time de La Liga aqui Tô muito bugado, mano Tô muito bugado Tô muito fácil de jogar contra o time espanhol Até aí 3x0 fora de casa já Basicamente está ganhando a nossa classificação pra Semi Uma partida muito fácil Nem porque eu tô fazendo 3 gols não, tá Tem partida que eu faço 3 gols que é difícil, mas Essa partida aqui, tudo que eu faço aqui tá fácil, mano Basicamente foi a segunda vez agora que eu perdi a bola no jogo Todas as outras jogadas deram o certo É, no final do jogo O Valencia decidiu fechar mesmo tomando 3x0 pra evitar De levar mais gols, né E tentar Quem sabe Resultar bem na casa da Jax Foram inteligentes Aí Emmanuel ficou um pouco mais preso no jogo Mas é isso 3x0 já Seguramos a classificação E o Valencia pode fazer o que quiser lá Que não vai conseguir empatar esse jogo por 3x0 não, mano Impossível Não se eu for titular Ó, me enganei, tá, pessoal Não era Inter de Milão, não E o Norte já se passou em primeiro no grupo A Grupo Enquitinha, Chelsea e Olímpica de Marseille Dois campeões da Liga de Campeões, inclusive Com o Emanuel Em cada um deles, né Mas o Olímpica de Marseille já ganhou uma liga aqui Sem o Emanuel no time Mas, enfim São dois campeões de peso, tá E o Norte conseguiu passar em primeiro no grupo Agora eu quero saber como que eles Passaram nas oitavas de final Ganharam do Celtic, mano Ganharam do Celtic Na prorrogação Que loucura, hein Gol fora E agora eles perderam o primeiro jogo, né O Barcelona e o Liverpool deu 1x1 E o Real Madrid meteu 4x3 pra cima do Chelsea 0x4 Pessoal, eu nem tinha visto, cara No jogo ali anterior Pela Liga, contra o Percos, onde passou o Vitesse A gente tá em primeiro, cara Eu não tinha visto Não tinha visto mesmo Bom Ótimo, né Líder agora vai ficar mais difícil Ó, estamos como reserva pra esse jogo Encontra o Vitesse Certa roxa, tá Por isso que eu tô como reserva E também, tá decidido, né Não tem porquê Se pudesse ficar de fora desse jogo Ficaria Pessoal, vou entrar agora no lugar de quem, hein De Jong Finalzinho do primeiro tempo de novo, né O Manuel sempre tem entrado nessas minutagens aí Vamos lá Tá 0x0 Mas o Valencia chegou duas vezes Ficou em perigo Uma vez na trave Outra Com chute colocado bem pertinho do gol Vamos lá O Manuel já mostrou já O que pode fazer com acertar o Rocha Mede hoje Só vamos Nossa Jogadaço Mas Diego Alves fez uma defesaça também Cabecei o Siles Pra fazer defesa Boa Falta Será que é o que bate? Nada Bate direto Muito por cima Ai, fim de jogo Deve tirar o 5,5, mano Eu dei mal demais Esse jogo Culpa do Morata, hein Mano Morata não passa Tentando fazer uma jogada pra ele A marcação veio toda pra mim, pô Eu não consegui nem Individualizar E nem Abrir uma jogada pra ele Nada, não fui o melhor jogador Tirei esse meio Eu não fiz nada no jogo Só dei um chute Bom, agora jogo contra o PSV Pela liga, né Certa verde Trigésima rodada E agora que o bicho pega, irmão Ó Passou o esporte mesmo, né Vamos ver quem passou ali na Outro duelo, né Passaram o Liverpool e o Real Madrid, cara Que isso, hein Podemos fazer outra final Contra o Liverpool, né Outra vez que a gente tava com o Olimpíada de Marseille Afinal foi contra o Liverpool Ah não, foi Foi pelo Chelsea Chelsea e Liverpool Isso é mesmo Final da Liga de Campeões Foi uma final inglesa, né Ou pode ser a Jackson Real Madrid Contra o meu ex-time, velho Enfim Se a gente passar do Esporting também, né Não sei como é que o Esporting tá Os caras tão brabo Ganhando um jogo Após o outro É isso aí Jogo fora de casa E só Bora, mano Viu contra o PSV Espero que seja um grande jogo E uma vitória também Já roubei a bola, hein Ia fazer batida cruzada Só que o zagueiro tava acompanhando bem Os caras chegando, não Ô time Pô, que falha bizarra foi essa, cara Que destrutima, mano Uma falha bizarra, cara Agora um mole, pô É isso, mano Ô, Itzmaia Aí tô fazendo No corte, no bote E tomou uma caneta ainda Logo pro Streetman ainda Na potência de chute Pizarra Acho que ele é colocado aqui também Boa É isso É isso, calma Calma, fica Abaixa a bola aí, PSV Abaixa a bola aí Ó Tudo tá igual O Manuel tá aqui com a seta verde O jeito que ele gosta Na cara do Strutman ainda Que tava na marcação Uau Não, não De novo, cara De novo falha na marcação, cara Pô, o time tá de brincadeira, mano Olha isso, velho O cara dá um carrinho seco Dá bote seco Você tem certeza que eu vou pegar a bola Olha isso, de novo Mesma coisa Mesma falha, cara O time nunca falha, velho Boa, não vai marcar não, mano Pelo amor de Deus, hein Pega Empate de novo O Manuel tem que pegar a bola E botar embaixo do braço, cara É o jeito É o jeito, mano O PSV não vai descansar Enquanto não ganhar, né, velho Pelo jeito vai ser isso Toma Toma Hashtrick pra virada Pega o PSV Aqui tem dono Ali com a holandesa tem dono Subiram Subiram, subiram E agora Vamos, cara É a vez de olhar de cima Mano, decide, decide Drogaço 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 E tá lá dentro 3 a 2 3 a 2 pra cima do PSV Bota a bola embaixo do braço, mano